E aí galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, acesse as playlists e prepare-se para o Enem. Questão 143 da prova amarela do Enem de 2016 Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Olha, eu vou resolver de duas maneiras. Primeiramente, de uma forma bem simples, que é o que interessa para você na hora do Enem, certo? Bom, queremos saber, após o sexto mês, quanto tempo falta para o reservatório atingir o nível zero. Mas antes, devemos observar que o nosso gráfico não começa na origem. Olha lá, nós temos 1 para o X e 5 para o Y. Agora, mais uma observação. No sexto mês, o reservatório ainda tem 10% para ser esvaziado, certo? Isso significa que só faltam 10% para atingir o nível zero. Então, como nós temos uma tendência linear, e no caso aqui a função é decrescente, quanto tempo leva para esvaziar esses 10%? Vamos pegar um trecho aqui do gráfico, onde a gente observa 10%. Olha aqui, de 30 a 20, não são 10%? Quanto tempo demorou para cair 10%? Aqui, corresponde a 3,5. Se ali está no 1 e aqui 3,5, significa que levou 2 meses e meio para cair 10%. Logo, vai demorar também 2 meses e meio para chegar ao nível zero, porque só faltam cair 10%. Então, temos a alternativa A. Agora, vamos resolver de uma outra maneira, por meio de cálculos da função. Como nós temos uma reta, nós temos uma função do primeiro grau, certo? Uma função afim. Y é igual a x mais b, onde A é o coeficiente angular, que é dado pela variação de y, dividido pela variação de x. E o b é o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. Agora, aqui um detalhe muito importante. Ela não corta o eixo y no 30, certo? Por quê? Porque este gráfico está começando a partir do 1 e não na origem. Vamos destacar aqui, então, o triângulo para calcularmos o coeficiente angular. E observe que a função é decrescente. Logo, o valor de A deve ser negativo, menor que zero. Então, A é igual. Olha, qual é a variação de y? De 30 a 10, é 20. E de 1 a 6, é 5. Então, A é igual a 20 sobre 5, que é igual a 4. Mas lembre-se que a função é decrescente, então o valor de A é negativo 4. Agora, vamos substituir alguns valores na função para encontrarmos o coeficiente linear. Para isto, temos que ter um valor para o y e para o x. Esses valores serão retirados do gráfico. Eu escolhi retirar esses valores daqui, olha. 6 do x e 10 do y. Mas poderia ser em outro ponto. Poderia ser lá no 1 e 30 também. Por que não recomendo os outros valores do meio? Porque observe que eles não são exatos. Então, olha, y é igual a 10. O valor de A é negativo 4. E o valor de x? 6. Qual é o valor de B? 10 é igual a negativo 24 mais B. Passando o negativo 24 para o primeiro membro, ele se torna positivo. 10 mais 24 é igual a 34. Esse é o coeficiente linear da reta. Ou seja, tendo um gráfico completo, né? A partir da origem, a reta passa pelos 34%. Agora, vamos escrever a função. y é igual a negativo 4x mais 34. Se queremos saber onde o reservatório vai atingir o nível zero, significa que o valor de y será igual a zero. Então, negativo 4x mais 34 é igual a zero. Passando 34 para o segundo membro, ficará negativo. Multiplicando aqui por negativo 1, teremos que 4x é igual a 34. Teremos 34 quartos. Simplificando aqui por 2, teremos 17 meios. 17 dividido por 2 é igual a 8,5. Quer dizer que após 8 meses e meio, o reservatório estará zerado. Como a pergunta é, após o sexto mês, quanto tempo ele demora para atingir o nível zero? Então, do sexto mês para 8,5, temos 2 meses e meio. A alternativa A de agilidade no Enem. Olha, ainda tem uma outra maneira de resolver esta questão, que é por meio do sistema de equações. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like, hein? Tchau, tchau.